Sem dor, sem vitória, sem força não existe glória Eu sou diferente não só pela raça, que eu faço a minha raça ficar na memória Raça pra vencer, nunca se entregar, fazendo o impossível pra não se extinguir A chama que move essa luz da esperança e a força que emana de um cessar a ti Não vou desistir, não posso assistir o inimigo desvalorizar minha fé Enquanto meu corpo tiver resistência, mesmo que não tenha, vou ficar de pé Por que sou assim? Arrisco minha vida em combate, confronto, não fujo da morte Aceito cair, vou submergir só se for pra voltar com mais furo e mais forte Minha história foi marcada como sempre, uma batalha que nem sempre fui capaz de vencer Capaz de prevalecer, poder me reconhecer como um guerreiro que não tá pra se fazer merecer Nunca vou me convencer, que a minha força é limitada, que falta capacidade pra poder superar Frente a uma grande diferença, não vou me intimidar, porque nasci pra lutar, isso ninguém vai mudar Eu me apontar na batalha, valorizo cada golpe, cada sangue derramado Me fez atender com a dor, me indica quem vai superar com o meu desejo de vitória No final da minha história saiu como um vencedor, você não sabe quem eu sou Não sabe o quanto que eu ludei, não sabe o quanto que apanhei pra chegar nesse patamar Tenho plena convicção que a minha força sempre aumenta, isso sempre me alimenta, nunca paro de treinar Eu vou me superar, destemido o combate só me faz crescer E sempre vou levantar, mesmo quando a fraqueza me faz